Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dragon Pharma Brasil, hoje eu estou aqui com o André, nosso xerife, para fazer mais um episódio do nosso projeto CSI Dragon Pharma, investigação corporal, e hoje gente, nós vamos fazer um super treino de peito, mas não é qualquer simples treino de peito, é o treino de peito do Arnold Schwarzenegger, e aí André, tá preparado? Tô, vambora, vambora. Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho, deixa os comentários e acompanha até o final. Enquanto isso, eu e o André vamos lá tomar o pré-treino para iniciar o nosso treino. Então galera, nós vamos começar agora o nosso treino, o treino de peito do Arnold Schwarzenegger, acho que nem preciso falar quem é Arnold Schwarzenegger, é um dos maiores nomes do fisicoturismo mundial, um dos maiores fisicoturistas do mundo, né? E eu separei esse treino aí do André, o treino do Arnold de peito, gente, ele consiste num treino muito volumoso, ou seja, onde a gente faz mais séries, tem mais repetições, é um treino também com progressão de cargas, não tem muito descanso, é um treino técnico, controlando o movimento, e uma coisa que o hábito do Arnold é que ele gostava de fazer o exercício e se olhar no espelho. Então, o André aí, a missão pra ele, ele vai ficar no pump e vai se olhar no espelho pra ver se tá dando resultado, isso era uma das manias, né, do Arnold. Então eu separei aqui a série dele, alguns exercícios que você vai estar podendo acompanhar, e ao longo do treino eu vou estar explicando um pouquinho como que funciona. Nós vamos começar aqui no supino, supino com a barra reta, vamos fazer duas séries de aquecimento, somente com o peso da barra, pra poder ativar, né, essa musculatura. E as articulações também, pra depois iniciar o treino completo. Então, vamos aquecer, André. Boa. Então, galera, como eu tava dizendo, é um treino com progressão de cargas. Como que o Arnold fazia? Ele fazia cinco séries, ia progredindo a carga ao longo de cada série e diminuindo a repetição. Ou seja, a primeira série que nós vamos fazer aqui no supino vai ser com uma carga pro André fazer quinze repetições. Depois vamos aumentar a carga, diminuir as repetições entre dez a doze. Depois aumenta mais um pouco e faz entre oito a dez. Depois aumenta mais um pouco e faz de seis a oito. Ou seja, é um treino bem volumoso, mas nós vamos aumentar a carga sem perder a conexão neuromuscular, né, sem perder a contração, fazendo uma boa execução. O Arnold, ele também gostava de fazer o movimento lento, descendo entre um a dois segundos. Então, não é só com a carga, fazer um treino explosivo. Então, a gente vai tentar manter essa lentidão, né, essa contração durante o exercício. O André vai fazer mais uma de aquecimento pra depois colocar a carga e iniciar essas cinco séries. Então, galera, essa foi a primeira série, uma carga leve, né, ele fez quinze repetições. Agora nós vamos aumentar mais um pouco pra ele poder fazer entre dez a doze repetições. E uma dica aí pra você que tá em casa é, tenha conexão neuromuscular, mentalizem o músculo que você tá treinando. Não é só levantar o peso. Pensa, faz o movimento devagar, sente a contração. Imagina mesmo o músculo que você tá trabalhando, porque isso vai recrutar muito mais fibras e você vai conseguir ter mais foco naquela musculatura. Estamos indo pra quarta série. Já aumentamos aqui cinco quilos de cada lado, pra ele poder fazer oito repetições. Outra coisa interessante do treino do Arnold é que ele não dava muito tempo de descanso. Então, era quarenta a sessenta segundos. Então, tô cronometrando aqui no meu relógio pro André descansar esse tempo aí também e não ficar muito na moleza. Galera, segundo exercício, supino inclinável. Mesmo metodologia do primeiro exercício, progressão de cargas. São cinco séries com quinze, doze, dez, oito e seis repetições. Começando com uma carga mais leve e indo aumentando a carga, diminuindo as repetições. Pronto. 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 Então, galera, o André falhou aqui nessa terceira série, né? Que seriam dez repetições. Ele só conseguiu fazer oito. Então, a gente vai diminuir uma carga, diminuir um pouquinho a carga, pra ele conseguir completar a série, né? Porque a gente tem que respeitar a individualidade biológica. Ele, claro que ele não tem o condicionamento, o nível de treinamento do Arnold, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo disso, trabalhando dentro do limite do André. A gente tem que pensar na saúde, né? Ele não pode se machucar, não pode se lesionar. Então, você aí de casa também, não tente pegar uma carga que você não aguente, onde você pode correr o risco de acabar se machucando. Não é sempre bom ter uma orientação de um profissional, te orientando, te auxiliando. Ter um amigo aí pra poder te ajudar, como foi o caso aqui, ele falhou, eu ajudei ele a colocar a barra no lugar. Então, é treinar com inteligência. Não adianta socar um monte de carga e não fazer o movimento correto e correr o risco de se machucar. Chegando, chegando. Galera, próximo exercício, crucifixo no banco com a terra. Então, galera, como nós podemos observar, Apesar de ser a série do Arnold Schwarzenegger, são exercícios básicos, porém eficientes, né? Supino na barra reta, supino inclinado, crucifixo no banco. O que diferencia é a técnica, é a sua concentração, a sua conexão, né? Mente-músculo. Então, fazer o exercício bem devagar, sentindo ele contrair e progredindo a carga. Não tem mistério. O segredo é consistência, é persistência em sempre praticar pra poder evoluir a sua técnica, melhorar a sua execução. Bora, Anglera! Então, galera, esse exercício que ele tá fazendo é o pull-over, é o penúltimo exercício da série. E é aquilo, né? Ele tá progredindo a carga. Ele fez a primeira série com uma carga mais leve, 15 repetições, aumentamos um pouquinho e agora ele tá fazendo 12 repetições. Então, galera, o último exercício aqui é a paralela. Esse famoso exercício, né? Muito comum nos vídeos do Arnold. Ele não podia ver uma praia aí, né? Lá na Califórnia, que tava ele fazendo paralela, se exibindo pra galera na praia. E agora é o último exercício da série desse treino com o André. Pra lá, menina! Então, galera, esse exercício aqui você tem a opção de fazer ele livre. se você for uma pessoa mais treinada, né? Mais condicionada. Ou fazer com a opção, com a ajuda da máquina, com o peso. Isso aí, tá leve? Isso aí, tá leve? Esse exercício aqui, tá leve? Não vai? 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 O que é isso? O que é isso? Vamos tentar 100? 100 Cuiu, segura isso pra mim por favor. Agora é pior. Não, 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 eu faço questão que eu segure. Eu faço questão que eu segure. Sem peso, hein? Sem peso, vamos ver. Galera, última série do último exercício. O André aqui se desafiou. Ele vai fazer a paralela sem o peso da máquina. Só com o peso corporal. Seis repetições. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver, será que ele vai conseguir? Vamos ver, será que ele vai conseguir? Vamos ver que vai dar. Deu? Bora. Vamos, André. Seis repetições. Último exercício. Última série. Você consegue. Vai lá. Um. Um. Dois. Três. Isso aí. Um. Quatro. Bora. Cinco. A última, a última. Bora, bora, bora. Três. Bom trabalho! Parabéns André. Andou muito bem. Vai lá. Vou falar pro cê. Eu preciso desse treino aqui do que aquele HIIT que você mandou para fazer no parque. Aquele dia foi punk. Aquele dia eu passei, mas muito bom. Sonho pra caramba. Muito bom, né? É, né? Por isso que eu treino do Arnos. O melhor peito, o peito mais simétrico aí do mundo É o peito do Arnold Esse foi o treino de peito do Arnold Chazineg Um treino mais técnico, mais concentrado O André mandou muito bem Não arregou no treino Cumpriu todos os exercícios, fez todos os exercícios Muito bem e tá de parabéns E é por isso que ele vem tendo essa evolução incrível aí, né? Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso projeto CSI Dragon Farma Espero muito que vocês tenham gostado Façam esse treino aí, é um grande treino Treino do Arnold Chazineg O André mandou muito bem Não esqueça de se inscreverem aqui no canal Pra vocês verem o resultado final desse projeto Que eu posso garantir pra vocês que o André já tá muito diferente Ele tirou a camisa ali Pra eu poder dar uma olhada no físico dele E ele tá incrível Então continuem acompanhando, se inscrevam, deixem um like Participem também do nosso grupo do Telegram Fiquem de olho, porque vem coisa boa Ou por aí Super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau